E aí, caralho! E aí, rapaziada? Diretamente de Paris e Nóis Tacoma. Eu tô começando uma nova caminhada pra me tornar candidata a vereadora. O céu é o limite e só você sabe qual corre pra chegar no sucesso. Nossa, aí, Gênero. Tudo que eu tô fazendo é pelo nosso futuro. Nosso barulho é despertado nos vizinhos. Você é meu namorado, hein? Não valeu. Eu vim aqui fazer uma denúncia muito séria. Vitor, te pediu uma coisa. Porra do Belloche, sempre nosso, mano. Quer estar no topo? Tem que ter responsabilidade. Cara, que nem cachorro, mano. Sente seu medo pelo cheiro. Isso não é vida fácil, não, mano. Ou você entrega sua vida ou você não entrega. Com a vida nas tuas mãos, valeu. Mão na cabeça, polícia! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.